Então, nós temos que ter clareza do que está em jogo e não ficar contabilizando que tivemos uma vitória eleitoral podendo ter contribuído com uma tremenda derrota política e que podemos ter vitórias eleitorais e derrotas políticas e que também podemos ter o inverso, que são derrotas eleitorais e vitórias políticas. Então, esse imediatismo, esse dever, olha, ganhamos, perdemos, não pode ser assim. O meu partido PSOL declarou, dois anos atrás, quando eu disse que nós tivemos uma derrota histórica rotunda na eleição presidencial, declarou vitória. Eu dizia, não pode ser um partido socialista que declara vitória quando um protofascista chega à presidência da República, não está entendendo a natureza da disputa, percebe? É a mesma coisa agora nas prefeituras. Nós temos que ter uma leitura mais apurada, mais exigente. Não porque a gente não gosta de vitórias eleitorais. Não porque a gente não gosta da situação em que nós estamos metidos. que quando a gente vê a árvore, a gente não pode deixar de ver a floresta. Tem que observar o cenário geral e não sair contando que num jogo eleitoral a gente pode vencer. Não é esse o nosso problema. A esquerda no Brasil, tal como ela se configurou, nesse liberalismo de esquerda, ele já mostrou que tem eficácia eleitoral. Ela já provou que pode chegar na presidência. chegou quatro vezes e desde lá o Brasil veio afundando. E essa crise que está aqui hoje, comendo solta sobre a batuta de um protofascista e de um ultraliberal como Paulo Guedes, ela não foi um acidente histórico, fruto de um golpinho no parlamento. Foi longamente construída em suas bases sociais, econômicas, políticas, psicossociais, para que essa solução ocorresse. Então, fazer uma interrupção, como se tudo estava indo bem e de repente tudo virou ruim, por causa da maldade de um Eduardo Cunha e de um Michel Temer, é de uma irresponsabilidade completa. Temos que analisar nas classes sociais, ver a crise social. Nós temos que ter exigência no diagnóstico e parar de nos contentar. Veja, queria concluir com isso, o pessoal está festejando a vitória de eleições de mulher. De um lado à direita, que elegeu um monte de mulher. Na Câmara aqui de Florianópolis, as mulheres que entraram aqui, majoritariamente são de direita. Veja, de direita. Está aí a Magazine Luiza, está aí, está tudo. Capital, Armínio Fraga, todos eles. Joaquim Levi, todos eles estão aí. Eu cantei essa pedra. Aqui, no Duplo Expresso, todas essas pautas serão majoritárias da direita. E se nós formos ver, já estão na mão da direita ou em vias de consolidação completa. Agora, o tema da representação, ele pertence a um sistema político que está confinado numa democracia representativa. não é uma democracia protagônica, onde as massas decidem, por maioria, através de referendos revogatórios e de plebiscitos, as grandes questões do Estado, da economia, da política e da cultura. Esse é o grande divisor de águas na América Latina. Esse sistema não é o nosso sistema. Esses governos não são os nossos governos onde o povo manda. Não pode consultar de vez em quando a Câmara de Vereadores, ter uma relação constitucional com o Congresso, um respeito republicano pelos tribunais. Eu desprezo essas instituições. Porque elas são instituições que, na prática, funcionam como algozes do povo brasileiro. E é porque eu defendo uma democracia efetivamente representativa e protagônica, que eu digo que esse sistema político, que se autodenomina democrático, é uma impostura. É inaceitável para nós. Como é possível que uma esquerda não possa observar nas suas mediações mais elementares e observar que esse sistema funciona à perfeição para a classe dominante e que dentro dele nós não podemos festejar nada e que nós só poderíamos festejar se estivermos dando passos largos para a conquista do poder político para o nosso povo. A revolução brasileira, a revolução social, o poder ao povo, sem a embaixada dos Estados Unidos, sem a presença das multinacionais, controlando o pré-sal, controlando a riqueza nacional, tendo controle da Polícia Federal e do Banco Central, das instituições estatais, movendo o sistema das universidades para que se nacionalizem o mais rápido possível, para que a gente tenha capacidade de ciência e tecnologia capaz de ter uma vacina própria num país que é quase um campeão mundial de mortes por Covid. Está entre os três, se não for o segundo agora, porque eu perdi a cifra nesses dias. Então, que tenha uma indústria cultural exuberante, a partir da cultura brasileira, capaz de entender a cultura universal só porque compreende a sua própria, que tenha instrumentos de poder em que o povo se sinta conduzindo os temas essenciais do Estado, da economia, da política e da cultura, e não seja um coadjuvante de quinta categoria chamado a se manifestar na forma da lei a cada quatro anos. Quando a opinião pública, todo mundo está indignado agora que o DEM voltou com força e que um conjunto de políticos tradicionais voltaram. Eles não voltaram, eles sempre estiveram aqui. A conjuntura eleitoral mudou para consagrar a sua existência, porque era a natureza do regime eleitoral, muito longe de um regime democrático, em que as maiorias estariam com uma agenda própria e com um poder capaz de instituir. Não através. Nós vamos ver alguns desses vereadores e prefeitos serem caçados, não pela vontade do povo, mas pelo Ministério Público, que está orientado politicamente de acordo com as conveniências e da produção e da manufaturação da opinião pública pela mídia. Se a mídia decidir que o prefeito de Floripa é suspeito de qualquer coisa, em seguida a Câmara de Vereadores vai caçá-lo. Muitas vezes, inclusive, com representação de parlamentares do seu partido. Lembra aí da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que a bancada do pessoal fez dobradinho com a Rede Globo para mandar para a cadeia o pessoal. Não que eles não fossem bandidos, mas a gente sabe qual é a finalidade desse avanço da juristocracia sobre a classe política. E nós temos que ter uma independência tal. Eu não tenho nenhum problema em dizer. Eu não confio na ordem eletrônica, porque a gente sabe, estava conversando aqui, o Brizola já dizia isso em 82, por quê? Não porque o Brizola era um arcaico, porque ele foi... o escândalo do pró-consulte quase roubou a primeira eleição de governador dele articulada com a Rede Globo. Eu não ando com a Rede Globo nem 15 segundos. 15 segundos. Nós temos que... os políticos precisam aprender nas derrotas e curtidos na solidão política. Eu não quero estar acompanhado com alguns agora, mas não queiram mesmo. Calma! Para que tanta pressa? Para que tanta pressa? Para que? Para que com essa sede ao pote fizemos 400 prefeituras, montamos os comitês e vamos chegar lá para depois ser o Nildo Ulix, presidente do Banco Central, o ministro da Economia? Isso é uma patifaria. Eu digo que é uma impostura, uma traição ao nosso povo. Ainda que fiquem falando que vamos ampliar o gasto social e a infraestrutura e Minha Casa Minha Vida e iluminação para todos e na periferia. Não conta. A esquerda não está aqui para lutar por justiça social. A esquerda está aqui para lutar pelo socialismo. Não é possível, dentro do sistema capitalista, realizar justiça social. Não é possível. E é por isso que Cuba pode exigir, exibir, na saúde, na educação, na cultura, na soberania, índices que nenhum país da América Latina pode. O Brasil, então, é uma vergonha. A despeito de todas as limitações do regime cubano e a despeito de que a Revolução Cubana não pode ser exportada, porque nenhuma revolução se exporta. Mas ela comporta lições que nós não podemos esquecer. Então, vamos com calma, meus camaradas. Vamos fazer uma análise aí, mais fina, e não vamos esquecer algo fundamental. Nós estamos no meio de uma grande crise cíclica capitalismo. Nós não estamos na normalidade do sistema. O sistema está atuando numa guerra de classes lá nos Estados Unidos, na Europa. E aqui, porque está no meio de uma crise gigantesca, cuja expressão maior é um desemprego massivo que nós nunca tivemos. E não vamos ter. Eu já digo hoje, seguramente, mais de 20% da força de trabalho no Brasil está desempregada, sem possibilidade de ter emprego. E o salário mínimo médio no Brasil hoje é mil reais, segundo informação do presidente do Banco Central. O entreguista aí. É isso, se não analisar nesse contexto, como comemorar? Como soltar foguetes? Não vamos ser cúmplices dessa ordem. Eu não digo que a vitória está na esquina. Mas eu digo algo fundamental. Eu não sou cúmplice dessa ordem. Não tenho problema em manter uma certa marginalidade política. Essa festa que está aí não é a nossa festa. Esse baile que está tocando aí não é com a nossa música. Nós, se não podemos derrotar o sistema, não podemos pintar nesse sistema como o bom moço, que vai tentar ajeitar as coisas, dizendo que melhor fazer algo do que não fazer nada. Eu digo, mesmo na pior situação, é sempre possível fazer algo. E esse fazer algo não é subir-se ao bonde da burguesia, ao bonde do político vulgar, ao bonde das políticas públicas. Sempre em defesa do interesse próprio, dizendo que estão atendendo as massas. Porque a miséria, a exploração, nada disso. Isso é um cinismo, uma moral apodrecida, que encontra o desprezo das massas. Inclusive no eleitoral, quando elegem um conjunto de prefeitos, vereadores, políticos, que já montaram pela via de uma direita liberal clássica, cuja expressão está em Curitiba, em Salvador, em tudo quanto é canto. Eles foram maioria. A vitória da direita é completa nessas eleições. Completa. Não importa o que vai acontecer. Os resultados já são eloquentes. Nós temos que ter duas moléculas de lucidez. Vivemos uma crise, o sistema está apodrecendo, a direita tem uma saída. Quais são as armas da esquerda, além de ser coadjuvante num baile, numa festa, que não é nossa? Que é uma festa trágica para o nosso povo. Um baile que é terrível, que é a festinha, os comensais aí, da direita. Esse não é o nosso sistema. Eu acho que a gente precisa ter essa lucidez mínima. Aqui, meus estimados expressionautas, fazer um diagnóstico apurado da crise, observar com calma, agir com rapidez. Isso não significa desprezar o jogo eleitoral. Significa dar um conteúdo político sólido para o jogo eleitoral. Não se iludir no mais mínimo com o critinismo parlamentar, com os tapinhas nas costas, os convites para participar desse sistema que não é o nosso. O Brasil está afundado no subdesenvolvimento e na dependência. Afundado. Eu não conheço um período da história brasileira, de 94 para cá, nós fomos regredindo em absolutamente tudo. Mas nem esse diagnóstico as pessoas têm. Eles pensam que a crise começou com a destruição da Dilma. Não é verdade. E é preciso fazer uma revisão. E eu agradeço sempre, Romulo, a oportunidade de estar aqui com você, com os expressionautas, porque aqui a gente pode praticar uma heresia que não deveria ser tal. Deveria ser o espírito crítico comum a todos nós. que a gente pode fazer as críticas, observar e sair do senso comum. Eu não namoro com o senso comum, mesmo quando eventualmente ele pode me favorecer. Nem quando ele me favorece, eu namoro, porque hoje ele me favorece e amanhã ele me mata. Então, meus queridos, até terça-feira que vem. Um abraço a todos. E estaremos firmes e fortes aqui ao pé do canhão para fazer a crítica revolucionária da realidade brasileira e avançar junto com todos vocês numa reflexão que o Brasil precisa. A esquerda precisa. O povo brasileiro precisa. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.